Miel, bom dia, modulando Fátima. Adiante-se, Oscar. O Instituto Médico Legal de Sergipe conta hoje com 12 médicos legistas, duas odontolegistas e uma equipe de profissionais de apoio que dá sustentação ao trabalho que é realizado diariamente. O nosso trabalho aqui tem como finalidade fazer o atendimento de lesões corporais e pessoas vítimas de agressão física. Além do exame, os periciantes que são presos, também fazemos os exames cadavéricos, as necrópsias, que são os cortes que são encaminhados ao IML, vítimas de agressão física, morte suspeita. É importante esclarecer que, em uma situação de óbito por morte violenta, a primeira comunicação tem que ser com a polícia ou a delegacia do interior. A partir daí, essa comunicação passa para o Centro Integrado de Operações Policiais, que é o CIOSP, e o CIOSP é que vai informar para o Instituto de Criminalística, e o Instituto Médico Legal, que conjuntamente se deslocam. Então existe essa interação, existe essa comunicação entre a perícia criminal e o Instituto Médico Legal. A gente precisa retirar essa imagem de que aqui é uma mera passagem de corpos, é um erro de avaliação. O protocolo de identificação Interpol realizado pelo IML é iniciado pelo estudo das digitais, realizando a comparação com o registro de documentos que contenham digitais do indivíduo. Simultaneamente, pode ocorrer o exame de odontologia legal, que realiza a comparação de fotos nítidas do indivíduo em vida, sorrindo com a linha do sorriso da arcada dentária. Caso os resultados dessas duas etapas sejam inconclusivos, será realizado então o estudo e análise do esqueleto. É a antropologia forense. A última etapa a ser realizada, caso as demais não forneçam resultado preciso, é o exame de DNA, que é o estudo do material genético. Após confirmada a identificação, o corpo é então liberado. Tudo que é feito aqui se resume no laudo médico, o laudo pericial. Ele é muito importante exatamente com a fonte para que seja instaurado um inquérito e esse inquérito seja conclusivo. Eu acredito que sim, que a gente tenta de todas as formas festar um bom trabalho aqui para a sociedade. É um trabalho que a gente se dedica diariamente com a equipe que nós temos para poder oferecer uma qualidade de serviço para a comunidade. E aí E aí E aí